Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, tudo ótimo! E vocês, eu espero que vocês estejam tudo bem, tudo ótimo, tudo pleno, não é mesmo? Vocês estão com frio aí na casa de vocês? Olha, eu estou com frio aqui, viu? O frio chegou com força e, olha, eu quero que vocês se agasalhem pra não ficar doente, viu? Por isso que eu falo quase todas as aulas. Se agasalhem, porque eu não quero que vocês fiquem doentes. O frio está chegando e é neste mês, olha só, hoje nós iniciamos um novo mês, mês de junho, que nós trocaremos de estação, é mesmo, é isso mesmo! Estamos cada vez mais perto do inverno, o inverno é a estação mais fria do ano, a estação mais congelante do ano. Então, vamos lá preencher o nosso calendário do dia de hoje? Opa, mas espera aí, nós não temos calendário do dia de hoje, da semana de hoje ainda não, não temos ainda não, nós temos que confeccionar o nosso calendário, porque aqui a gente coloca a mão na massa, não é mesmo? Eu poderia pegar um calendário pronto lá pra gente fazer e riscar e acabou, né? Hoje a gente inicia o mês novo, né, aqui nessa aula, então a gente vai confeccionar um calendário novo, nada mais justo. E quando a gente terminar de confeccionar, a gente risca o dia de hoje, pode ser? Então, combinado. Então, olha só, pega lá seu papel, sua caneta, e vamos fazer junto com a professora Emanuele aí um novo calendário bem bonitão, bem caprichado pra gente deixar lá na porta da nossa geladeira ou no nosso quarto, na parede do nosso quarto, na parede da nossa porta, pra gente todos os dias riscar e não se perder no calendário, tá bom? E não perder as aulas da Escola Fênix lá no canal do YouTube, não se perder no dia da semana, tá bom? Não perder as aulas também, então por isso que é bom ter um calendário lá pra lembrar tudo. Joia? Vamos lá colocar a mão na massa, então? Então, pessoal, aqui eu tô com uma folha de sulfite branca em cima do nosso calendário do mês passado de maio, né? Eu coloquei a folha branca em cima dos dias da semana e copiei o traçado. Copiei o traçado normal pra que não dê tanto trabalho pra gente ficar medindo, não é mesmo? Então, copiei o traçado normal porque os dias da semana nunca mudam, né? São sete dias da semana que começa o primeiro dia da semana no domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então, eu fiz essa cópia aqui do calendário do mês passado, do mês de maio que já acabou. Bom, depois que eu fiz essa cópia, agora eu ponho de lado o meu calendário de maio, que eu não vou utilizar mais, e agora eu vou recortar. Pase diferente com outra estampa. Estampa de laço, olha só que bonita! Então, nós vamos colar aqui, olha só que linda que ficou, viu? Em homenagem às festas juninas, né? Que tem bastante laço. Então, eu peguei esse fundo aqui. Então, a gente vai colar agora. Pronto, está colado aqui. E agora, a gente pode passar a canetinha, tá? Deixa eu pegar o meu esponho bem forte. E vamos passar em cima dos traçados aqui agora. Começando aqui pela ponta. Aqui. Ó, por causa da cola ali, já fez um borrão. Porque eu passei muita cola naquele ponto. Por isso que eu disse, tem que tomar cuidado. Eu poderia ter feito isso antes de recortar também, né? Mas aí, fica muito bonito o nosso calendário. Mais uma coluna. Aqui são sete, referente aos sete dias da semana. E agora, vamos fazer as linhas. E agora, vamos fazer as linhas. E agora, vamos fazer as linhas. Sempre com muito capricho, muito zelo. Muito cuidado com as coisas que a gente está fazendo. A gente sempre tem que ser muito caprichoso no que a gente faz. Tudo na vida. Desde as tarefas de casa, quando a gente ajuda os nossos familiares aí em casa. A gente tem que ser muito caprichoso. Até as tarefas da escola. Sempre com muito capricho. Nem que demore um pouquinho. Mas o importante é que saia bonito. E bem organizado, né? O calendário tem que ser organizado. Pronto. Agora sim. E agora, a gente vai pôr os dias da semana. Então, vamos começar aqui. Qual que é o primeiro dia da semana? Que é o domingo, né? Então, vamos colocar aqui domingo. Segunda, que é o segundo dia da semana. Terça, que é o terceiro dia da semana. Quarta, que é o quarto dia da semana. Quinta, que é o quinto dia da semana. Sexta, que é o sexto dia da semana. E sábado, que é o sétimo dia da semana. Pronto. Agora, nós vamos pôr os dias do mês de junho. Mês de junho? Vamos colocar aqui. Isso, eu vou copiar do computador. O mês de junho, então, começa hoje, né? Terça-feira, dia primeiro. Então, nós vamos colocar aqui. Terça-feira, dia primeiro de junho. Quarta, dia dois. Quinta, dia três. Sexta, dia quatro. E assim por diante. Cinco. Saiu do foco? Saiu, né? Aqui vocês estão me acompanhando, né? Domingo, dia seis. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. É muito fácil, porque daí é só preencher, né? Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Esse mês vai até o dia trinta, pessoal. Que eu não comentei com vocês no mês passado, mas se o mês vai até dia trinta e um, o próximo vai até dia trinta. Daí, o próximo vai até dia trinta e um. Sempre assim, alternando. Trinta e um, trinta, trinta e um, trinta, tá? Exceto fevereiro, que em anos bissextos também ele alterna entre vinte e oito e vinte e nove, tá? Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta de junho. Este foi o mês de junho, né? Então, ele está completinho aqui. E lá em cima nós vamos escrever agora junho, tá? Deixa eu pegar o meu lápis. Aqui. Vamos ver se vai dar pra escrever com letra de mão por causa da... Não. Vamos escrever com letra de forma. Vamos ver. Vamos ver se vai dar pra escrever com letra de mão por causa da... Junho de 2021, que é o nosso ano atual. É isso aí. Agora, como ficou apagado, a gente já sabe que ele ficou apagado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pôr cola e vamos pôr um glitter azul pra combinar com a canetinha que a gente colocou aqui em cima. Vamos lá, então? Deixa eu passar a canetinha azul aqui, que daí eu enxergo bem pra passar a cola. Vamos ver se vai começar. Vamos ver. E assim ficou pronto. Junho de 2021. Aqui nem precisava a gente colocar o glitter, porque dá pra enxergar bem, né? O que eu escrevi com a caneta azul. Mas vamos colocar pra ficar bem bonito. Deixa eu ver se a minha cola não tá entupida. Sempre passando a cola bem em cima das letras. Pronto. Agora vamos jogar o glitter em cima e vamos fazer a mágica. Eu não tenho muito glitter azul, eu espero que dê pra fazer tudo. Senão a gente vai ter que ir remendando com outro litro. Mas também vai ficar bonito, porque o mês de junho, como eu falei pra vocês, é o mês da festa junina, né? Então a festa junina é colorida. Não tem problema se a gente colocar glitter colorido aqui também, não. Junho... Junho... Vai dar, mas eu vou ter que pegar o que sobrou aqui pra colocar ali na data. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar aqui... O que sobrou. E vamos colocar em cima. Eu vou fazer assim pra ficar mais prático, tá, pessoal? Isso. Pronto. Agora vai dar certo. E tá pronto o nosso calendário, pessoal. Olha só que lindo. Deixa eu acertar a câmera aqui. Então, agora, depois de pronto o nosso calendário, vamos riscar o dia, né? Não é mesmo? Então vamos lá riscar. Ontem foi terça-feira. Vamos riscar que ontem foi terça. Aqui. E hoje é quarta, dia 2 de junho de 2021. Deixa eu pegar uma canetinha aqui pra ficar bem forte o nosso traçado, tá bom? Vamos fazer assim. Dia 1º foi ontem e hoje é dia 2 de junho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso. Até a próxima aula com o nosso novo calendário e com o nosso assunto da semana, tá bom? Um beijo da professora Emanuele. Até mais. E aí E aí E aí